Gente, eu catava cocô de vaca na rua, esterco, vinha com um balde, eu e minha mãe, com uma pazinha, o Éder não era nascido ainda, com uma pazinha na rua, pegando esterco de vaca, colocava, enchia o balde e vendia para ganhar um real, hoje na época, um real e cinquenta centavos. Vocês acham que eu tive sorte? Então, só para que você entenda, lá atrás, para todos nós que começamos em uma família mais humilde, família pobre, não é fácil para ninguém, um pai, uma mãe, que tem cinco filhos, que no caso da minha mãe, cinco filhos, gente, televisão, alguns de vocês vão se identificar comigo, televisor, Philips, preta e branca, para funcionar, era obrigado a colocar um bombril na antena para aparecer a imagem. Você girava a catraca da TV, a imagem, tudo chovendo, para pegar uma imagem melhor, bombril, na antena, para a antena melhorar. Aí, o que aconteceu? Quando você vem a buscar o passado, tem uma história por trás. Tem uma história por trás. E qual é a história? É você saber que você tinha um pai, uma mãe, que tinha que trabalhar para sustentar cinco filhos, e que não era fácil, porque nós viemos de uma família pobre, muito pobre. Tanto que vocês podem ver aqui, que essa casa aqui, quando essa casa chegou a esse ponto, já era o ponto que ficou há anos assim, porque não tinha dinheiro para fazer uma varanda. Eram sete pessoas numa casa para um banheiro e dois quartos. Então, você imagina como que vivia aqui. Imagina, cinco filhos, sete pessoas na casa, dois quartos, um banheiro, uma cozinha, uma sala. Fácil não foi. Então, aqui nós conseguimos alavancar a minha irmã, o meu irmão, o meu irmão Luciano. O primeiro emprego dele até hoje é no supermercado Minhalic, lá em Ribeirão Preto, hoje ele é coordenador. Mas o primeiro emprego dele até hoje, a vida dele foi no supermercado, o resto da vida dele, vai aposentar lá, inclusive. A minha irmã, nesse mercado de lá, ela foi para a Casa Luiz, aposentou, está até hoje lá. A minha outra irmã trabalha como autônoma e é casada. Meu irmão casado e minha irmã casada. A minha mãe e meu pai morando juntos até hoje, na mesma casa. O meu pai trabalhava na Antártica, aposentado na Antártica. Trabalhou na Coperçuca, na Lavoura, minha mãe na Lavoura. E eu estou atropelando para vocês verem aqui, para vocês terem uma... Só entender um pouco mais da história de como começou, para vocês entenderem que existe a possibilidade da gente que está com dificuldades. A gente fala assim, eu não consigo ter isso, eu não consigo ter aquilo, é difícil. Vocês vão entender todo o contexto que eu estou fazendo isso. E aí, nós tivemos que trabalhar todo mundo. Todo mundo tem que trabalhar porque ou trabalhava todo mundo porque não tinha jeito. E vocês sabem que criança, não tem assim... Não é tudo que você dá para criança que a criança vai gostar. Por mais que passa por dificuldade, passa fome e tal, tem criança que não gosta de ovo. E o meu irmão era um deles, não o Éder. O meu irmão mais velho, ele não gostava de comer ovo. E só tinha ovo naquela época para ele. E ele odiava ovo. Tinha que comer ovo. E a gente vê as pessoas muito reclamando, né? É, porque eu não tenho oportunidade. A vida é difícil. Eu tento fazer isso, eu não consigo. Gente, eu catava cocô de vaca na rua. Esterco. Vinha com um balde. Eu e minha mãe. Uma pazinha. O Éder não era nascido ainda. Com uma pazinha na rua, pegando esterco de vaca, colocava em estilo balde e vendia para ganhar um real. Hoje, na época, um real e cinquenta centavos. Estádio Botafogo. Estádio Comercial. Calçados. Pernambucanas. Brasil Quirim. Devassa. Orbital. Pernambucanas. Então, a gente vai trabalhando e vai buscando o que é bom para nós. Mas, graças a Deus, nós tínhamos dificuldade financeira para pagar coisas, ter dinheiro e tal. Só que um convênio médico sempre tivemos. Porque meu pai trabalhava numa empresa, Antártica, que sempre bancou o convênio médico para minha mãe e para os filhos até os 18 anos. Então, nós nunca dependemos do SUS, enquanto meu pai estava trabalhando na Antártica. Mas, depois que acabou essa mordomia, no caso do convênio médico, a minha irmã já estava trabalhando no Magazine Luiza, com o convênio médico dela, meu irmão no convênio dele, eu no meu convênio, o Edinho no dele. Então, a gente sempre teve essa parte, podemos dizer, de luxo, de ter um convênio médico. Nós sempre tivemos. Isso a gente não teve dificuldade. Agora, a dificuldade foi alimentos, financeiramente. E quando a gente mora numa periferia, igual essa daqui, que ali é periferia, a periferia, ela se transforma para nós que moramos ali, como se ali fosse o nosso refúgio. Ali é o nosso ponto de tudo. Porque a gente fala assim, quem mora num bairro desse, fala assim, aqui é o melhor bairro para se morar. Tem tudo. Farmácia, tem SUS, tem escola, tem mercado, tem... tem tudo. E quem é criança, vê isso de acontecer, fala, aqui é o melhor lugar para se morar. Por isso que muitas pessoas vivem com pouco, convivem com pouco e é feliz. Muita gente que mora de uma outra forma, mais sofisticada, não consegue entender por que essa pessoa que mora num lugar pobre, muito pobre, é feliz à comunidade. Porque nasceu ali, viveu ali e conhece tudo na palma da mão. Se você falar para minha mãe e meu pai, sai dali, eles não saem. Meu pai dá um treco. A minha mãe dá um infarto. Já tentamos tirar minha mãe dali, meu pai dali? Muitas vezes. Mãe, vamos vender, vamos mudar de casa. Não quer saber. Minha mãe dá um treco, ela vai chorar. Minha mãe chora. Que às vezes vocês se perguntam, por que o Leandro não tira a mãe dali não? Porque, gente, a minha mãe nasceu, lógico, os filhos cresceram tudo ali. Então, a vida da minha mãe e do meu pai é aquilo ali. Aí você fala, tirar com a chorar. E eu estou contando isso para vocês, para que vocês entendam, que a gente, às vezes, só olha um lado. Não olha o outro lado da vida. E muitos de nós temos aquela jogada de falar assim, Ah, está rico. Ah, ficou rico. Mas, gente, existem formas de você ficar rico. Rico, você enganando as pessoas. Você vê aí o que está na internet, recentemente, o que está mais queimando aí na internet. Divulgação de joguinhos, de azar. Só vocês puxarem. Os maiores assuntos da internet. Franquia. Jogos de azar. E outras coisas massas. E existe a forma de você ficar rico, trabalhando honestamente. Só que é muito difícil. Porque é uma pessoa que não tem controle financeiro. Uma pessoa que sempre foi da classe baixa. Que sempre pagou aluguel. Que sempre teve que sustentar a família. Que sempre teve que sustentar filhos. As dificuldades do dia a dia que acontecem. Não é fácil. Então, quando você vê aquelas pessoas mais simples. Você falar para elas de investimento. Por que a maioria dos brasileiros não consegue entender sobre investimento? Sobre educação financeira. Por que quase 80 milhões de pessoas estão devendo? Porque essas pessoas, gente, em sua maioria, desacredita. Elas não têm dinheiro para poder aplicar em poupança. Elas não têm dinheiro para colocar em um tesouro direto. Então, quando a gente vê essa turma usando isso daí como um álibi. Para poder convencer essas pessoas de classe mais simples. Para fazer esse tipo de investimento. Essas pessoas nem dão ouvido para esse assunto. Vocês podem tentar pegar qualquer pessoa mais antiga. E falar de investimento, de tesouro direto, CDB. Eles não querem nem saber. E a prova disso é você ir lá no Banco do Brasil. Numa segunda-feira. No estilo. Onde tem alguns senhorinhos ali. Que faz depósito em poupança até hoje. E se você falar para ele colocar em um CDB, em uma LCI. Ele não quer nem saber disso daí. Jamais. Que as origens trazem isso. E eu estou falando isso para vocês porque. Chegou um momento que a gente ouve muito as pessoas dizerem que não consegue fazer isso. Não consigo. Já tentei de tudo. E não vai de jeito algum. Vocês acham que eu tive sorte? Vocês acham que eu tive sorte? Vocês acham que um cara que acorda uma e meia da manhã. Para ir no SEASA. Abastecer o caminhão de mercadoria. E chegar na sua loja. Abastecer o mercado. E no outro dia fazer a mesma coisa. Fazendo isso durante 25 anos. É sorte. Não é sorte. O cara foi buscar as oportunidades. Cada um de nós temos oportunidade. E aí quando você traz para o lado financeiro isso daqui. Como que eu vou me dar bem na vida? Porque eu quero me dar bem na vida. Trabalho. Tudo que você pensar. Coloca trabalho. Muita gente fica olhando o que o outro tem. O que o outro faz. Só que se ele olhasse para aquele que faz. E seja o exemplo dele. Para ele buscar como uma experiência. Buscar como uma forma de vida para ele. Legal. Agora quando ele parte para o lado. De ficar olhando o que o outro faz. E ele não corre atrás para si. Não vai mudar nada. E eu conheço todos esses lados. De pessoas que só ficam vendo o que os outros fazem. E não se levanta para fazer alguma coisa. E conheço pessoas jovens. Que estão fazendo muito. Para chegar lá no fim. Está muito bem. Muitas pessoas. Fazem o que com o dinheiro? Porque eu ouço muito isso aqui no canal. Temos que aproveitar a vida enquanto somos jovens. E eu vou dizer para vocês o que eu ouvi de um gerente lá atrás. Quando eu tinha 16 anos. Leandro. Você já pensou em fazer uma previdência? Eu nem sabia o que era isso. Eu falei. Nem sei o que é. Previdência privada. Faça uma previdência. Um gerente falou isso para mim. Com 16 anos de idade. Chega na sua velhice. Você tem como se aposentar em uma empresa particular. Aí ele explicou para mim. Então eu fui e fiz. Esse gerente falou isso para mim. Recentemente. Eu falei isso para um colega meu. Falei. Você tem previdência? Não. Já pensou em fazer? Não. Não pensei. Sentei com ele. Expliquei para ele os pós e contra. Ele acabou fazendo pelo Itaú. A gente vê muitas pessoas querendo ficar rico a todo custo. Jogando dinheiro em Bitcoin. Nesses joguinhos virtuais. Fica vendo influenciador digital. Comprar casa de 15, 20 milhões. Carros do ano. E isso estiga a pessoa a querer também ser igual. Só que as pessoas não param e pensam. Como que foi a origem dessas pessoas? Existem alguns aí, só para você ter ideia, que hoje é bilionário. Tem empresa de investimento. Mas alguns aninhos atrás, eles já tinham um berço para deixar essas pessoas chegarem onde chegou. Outros, veio da raça mesmo. Veio da periferia. Cresceu e ficaram trilionários. Mas foi trabalhando. Independente se é um artista de humor, se é um artista de música, que canta música. Um artista que desenha, que pinta. Mas foi trabalho. Música 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 Música